Gente, segunda-feira de caos na saúde pública. Mais uma vez, as UPAs ficaram lotadas por toda Belo Horizonte. Teve gente que ficou quase o dia inteiro esperando para receber atendimento médico. Veja na reportagem da Eliane Moreira. Vamos lá. A Shirley viajou cerca de uma hora e meia até Belo Horizonte com a filha e a neta. Elas vieram para o Hospital Odilon Berens, na região noroeste, em busca de atendimento médico. O que elas não esperavam era encontrar a unidade assim, lotada. Foram mais de 12 horas de espera. Chegou aqui cedo com a sua neta. Aqui era 7 horas da manhã, aí ela foi atendida às 4, entrou lá para dentro e ela está esperando atendimento lá dentro até agora. Como é que está lá dentro? Lá dentro está mais super lotado do que aqui. Aqui ainda tem menos gente do que lá dentro. A situação lá dentro está pior do que aqui fora. Há uma semana a nossa equipe esteve aqui no Hospital Odilon Berens para mostrar uma situação muito complicada de pacientes que aguardavam muito tempo à espera de atendimento e hoje, uma semana depois, a situação é a mesma, nada mudou. Muitas pessoas preferiram aguardar do lado de fora. Tem gente que está do lado de lá, tem gente que está do lado de cá no jardim. Essa mãe aqui está com duas crianças. Seus dois meninos você veio trazer também aqui, né? Sim, os dois estão passando mal. Eu estou aqui desde 1h45. Eu passei pela triagem e depois disso, tem 5 horas que eu estou aqui com eles. Ninguém fala nada, eu já fui lá reclamar, eu já briguei, já xinguei. E eles simplesmente, chega criança, mas não sai criança, porque eles não atendem. Nós recebemos vídeos de como estava a movimentação aqui no Hospital Odilon Berens mais cedo. Nas imagens dá para ver a sala de espera completamente lotada. Mães com crianças no colo, muita gente em pé e também do lado de fora. Pacientes contaram que tinha gente machucada. Muitas ambulâncias chegavam com mais pacientes. Além de tudo, o calor deixou a situação ainda mais crítica. Passou pela triagem, parou. Ninguém chama, ninguém faz mais nada. Menina que só chora, só reclama, bebedouro estagrado, quente, no calor desse. Fora isso, ninguém faz nada. Na UPA Santa Terezinha, na região da Pampulha, a situação era a mesma. Sala de espera lotada. E muita gente em pé do lado de fora. O tempo para ser atendido era superior a cinco horas. A UPA Venda Nova também teve a sala de espera lotada. Muitas crianças chorando e pacientes nervosos por conta da demora. O tempo para ser atendido era superior a seis horas. Na UPA Norte, no bairro Guarani, dá para ver todas as cadeiras da recepção ocupadas e muitos pacientes precisaram aguardar do lado de fora, sentados nas escadas. A prefeitura informou que as UPAs apresentaram aumento na procura por atendimento por causa de sintomas de doenças respiratórias e infecciosas e provocadas por arboviroses. Além disso, as unidades trabalham com classificação de risco, que prioriza o atendimento dos pacientes mais graves e isso pode impactar no tempo de espera. Desde 11 horas, nada. Nada, nada. Tem quatro dias que ela está com febre, está passando mal, não come, não faz nada. Estou muito preocupada e até agora nada. Um dos casos com todo mundo, porque eles só pagam o dinheiro da gente, né? É a gente que trabalha para poder pagar eles e eles deveriam retribuir, não retribuir isso para a gente, né? Na região metropolitana da capital, mais problemas. Quem procurou a policlínica de Sarzedo também precisou de paciência. O dia foi de sala de espera lotada. Muita gente aguardou do lado de fora e não havia previsão para atendimento. Estou aqui até agora sem atendimento. Já passou o dinheiro na frente da gente. Não é que você vai falar a lição errada, hein? A gente está aqui dentro de 10 horas da manhã. A gente já foi ali umas três vezes perguntar o horário. Não pode esquecer o dia na frente. Tinha 23, agora tem sete que agora não tinha. Então, meu cunhado desmaiou em casa. E ele já foi atendido? Nós brigamos aí e colocamos ele para dentro. Vocês tiveram que brigar para colocar ele para dentro? Não, brigou para colocar ele para dentro. Nossa produção entrou em contato com a prefeitura e aguarda um retorno sobre as denúncias da população em Sarzedo.